Tem que rir pra não chorar, velho. Essa aí é a famosa rir pra não chorar, velho. Jogo bom, jogo novo que diz, né? Sacanagem. Ah, vou fazer o que, né, velho? Jogo bom, jogo novo. Ai, tem um cara na frente. Ou o cara tá em cima, ou o cara tá aqui. Nossa senhora, quase deu merda porque eu tô sem mira na arma. Esse ferrinho aqui quase azedou o pé do loiro. Ai, ai, eu vou me arrepender desse silenciador na arma, velho. Sempre que eu boto, eu me arrependo, porque eu spray ferro assim que fica uma merda. Não consegue, né? Caralho. Tá com tanto medo assim, vamo trocar tiro, porra. Tô com medo de tomar de lado agora. Ah, velho. Spray merda. Realmente, spray de silenciador é uma caquita. Mas não fazer barulho até, que legal. Peguei compensador porque... Eu ia jogar de silenciador, porque eu acho horrível. Mas eu ia jogar de silenciador só pra me divertir. Mas eu vou de compensa, porque compensador é muito OP. Caralho. Caralho. Esse spray encaixou. Boa, toma a costa ai se eu canso Cara, ta no gás ainda o GSLR Acho que ele vai fazer o loot, deve ter ficado sem kit Não é possível que a playzone matou ele Vim dar uma marcada na direita Mas o certo é marcar pra esquerda só agora Eu gosto da 4x pra dar teco teco de longe, ta ligado Mas a 3x eu prefiro pra dar spray Acho que vai ter um cara saindo do gás Eu to dando a volta toda só pra marcar esse cara mesmo Tem um cara dentro do gás, mano Olha ali Foi só uma na cabecinha E ele tinha me visto, safadinho Será que tem um cara na minha direita aqui, velho Será que vai estragar o meu game ou não? Olha ele Olha ele É, dois caras pegando na H.I. que nem louco Acabou até as H.I. do cara Tem 3, eu acho que é um na casa e aquele da pedra Ah, um da pedra comiu a casa Eu acho Meu caralho, olha esse cara, velho Olha o ultimo cara que ficou vivo, rapaze É, pegadinha É, pegadinha É, pegadinha É, pegadinha Gurizada Gurizada, brigada aí Se for pro YouTube YouTube deixa aquele like humilde É nóis Obrigado pra todo mundo que assistiu Tamo junto E... gurizada Eu sei que vai cair pra caralho os viewers agora Mas... eu preciso dar uma cagada extremamente louca Tá ligado? Porque a merda tá batendo na porta do toba Vou montar o microfone aqui e já volto, mano Vou cagar Dois mil anos depois Preciso cagar, né, gurizada E na hora de cagar, velho Tipo, tem cagada que vai rápida, que sai tudo de uma vez E... E tem cagada que demora mais, mano Essa daí foi um pouco mais demorada, tá ligado? Que a merda fica na pontinha da bunda ali E você... Como é que eu posso dizer? Quando vai sair a merda e daí corta e fica um pouquinho de merda, tá ligado? Aí você tem que ficar esperando ela decidir sair Mais ou menos isso Ah, tô sem câmera, peraí Oi, voltei Até... peguei uma aguinha Porque uma aguinha é sempre bom Hum... tô caindo mal Esse cara tá caindo bem melhor que eu Vou ter que givar esse lugar aqui E esse aqui Todo mundo de Colégio 3, Deus me livre Ah, você também tá Tô Mas o que eu quis dizer é... Nasceu muito Colégio 3 Cara, vocês viram o quanto que o cara correu? Caralho, tudo isso pra me matar, meu lindo? Tudo isso pra me matar, velho? Porra! Para de correr, desgraça! Tô puto Eu queria que meu nick aparecesse daquele jeito ali ó Unknown, tá ligado? Igual aparece quando eu escondo os dois caras Bota pra esconder o meu também, player unknown Por favor, eu nunca te pedi nada Caralho, que susto que eu tomei Eu acho que ele tá luteando ainda o cara Acho que ele tá luteando ainda o cara Matei 4 Tô jogando bem essa partida Tapa Opa O PC tá travando Será que ele tá muito quente? Tá pegando fogo, bicho Caralho Caralho, eu tô 40x40 de bala, mano Vou ter que lutear o cara Ah, tem outro ali Ah, não dá tempo 10 segundos o gás vai sair Oh, noventinha pro pai Vai, rebola pro pai Vai descendo, vai, vai Noventinha salva nós Vai descendo Caralho, tem uma menina numa foto aqui, velho Porra é essa? Bonitinha Ai não, não é meu guerra Ai não, não é meu guerra Ah, não velho Cabeça dele bugou, mano Não é interrago 留ano Ó Barcarcarcarcarcarcarcarcar Atorca Tem que rir pra não chorar, velho Essa aí é a famosa Rir pra não chorar, velho Não tem nem o que falar sobre isso É só rir pra não chorar mesmo, velho Tava com pouco aqui, eu tava Mas, pô, final de partida Deixa eu trocar, né, velho Eu vou até pegar uma coca Já volto Ai, ai É isso Terceiro lugar merecido Jogo bom, jogo novo Que diz, né Sacanagem Ah, eu vou fazer o que, né, velho? Jogo bom, jogo novo Ó Ó que maravilha Ó Ó que jogo da hora Esse cara tá fora da safe Vai morrer Vai morrer Eu tô fora da safe Morri Quem ganhou? Olha a troca insana, velho Final de jogo, lindo GG, jogão Olha, todo mundo sumiu É isso Tchau, tchau